Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma maneira mais segura e correta de carregar o smartwatch Mi Band 6, que a gente vê muitos vídeos que estão ensinando a carregar smartwatch, mas tem uma maneira que é meio perigosa, então eu vou mostrar aqui a maneira mais segura para vocês. Eu estou aqui na mesa com um carregador portátil de celular, um carregador Mi Band 6 e um carregador de celular. Muitas pessoas que eu vejo, ensinam a fazer isso daqui, colocar o carregador do smartwatch aqui, conectar aqui no smartwatch, deixa eu só encostar aqui e colocar a esquina tomada de luz. Eu sinceramente não recomendo, eu já vi vários vídeos aí, pessoal não recomendando também, porque a energia que passa aqui, ela é muito grande em relação ao smartwatch, então se der qualquer problema e passar acima, entrar aqui no cabo acima do permitido, pode dar problema de queimar o smartwatch até de repente ter uma explosão, tá? Ainda mais se você tiver um carregador portátil que não seja original, às vezes é um de segunda linha e você nem sabe o que é, né? Você comprou na banquinha, alguma coisa, e daí ele não tem proteção até para o celular, é bem perigoso quando é um de segunda linha, então para o smartwatch pior ainda, né? Então o que eu recomendo? Não carregue dessa maneira de tomada, tá? Você vai colocar esse cabo aqui do carregador numa conexão USB, porque uma conexão USB tem muito menos energia, então não vai ter problema. Por exemplo, uma TV smart, um notebook, um PC, um carregador portátil, um DVD, qualquer entrada que tiver conexão USB, você pode estar conectando. Vou dar um exemplo aqui, vou usar o carregador portátil. Mas como eu falei, pode ser um computador, pode ser um notebook, ó, deixa eu só acertar aqui, ó, você vê que eu coloquei aqui e ele está carregando, tá vendo ali, ó? Inclusive ele está com um pouco de carga, ó, 63%, mas ele está carregando ali, né? Você vê que ele está, ó, está fazendo o carregamento através do carregador portátil. Se ele tiver zerado a bateria, daí é recomendado começar sair ele numa, numa, no notebook ou no PC, pelo menos os primeiros, se caso você quiser carregar no carregador portátil, pelo menos os primeiros porcentagens no PC, porque eu tentei colocar direto aqui, ele totalmente zerado e ele estava desligando, não estava conseguindo. Então, tem essa opção, tá? Então, se você tiver um notebook ou um PC ou TV Smart, é até melhor, tá? Pois eu carregador, eu usei mais como exemplo aqui pra vocês pra gravar aqui na mesa mesmo, ele funciona a partir do momento que já está com um pouco de carga, tá? Mas pelos meus testes aqui, se começar do zero, ele vai, ele não vai puxar a carga, o smartwatch vai ficar desligando, tá? Então, mas eu queria passar era isso, evite carregar diretamente na tomada, carregador de celular, tá? Tente colocar numa, numa, numa condição USB aí, que vai ser bem mais seguro, tá? E basicamente você vai estar conseguindo carregar aí, ó, o seu Mi Band 6, tá? Com proteção, né? Com uma forma segura e sem riscos, beleza, pessoal? Então fica a dica pra vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!